Glória a Deus, Glória a Deus. 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 Você já passou por isso, mas apenas uma fase vai passar Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo, Filho meu, espere mais um pouco Essa fase vai passar Eu sou cuidada de tudo, espere mais um pouco Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Sou teu Deus, nunca te deixei Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Parece que estamos sozinhos, mas em todo o tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo, Filho meu, espere mais um pouco Essa fase vai passar Eu sou cuidada de tudo, espere mais um pouco Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Você é vencedor Eu sou cuidada de tudo, só via para mim Aleluia, glória a Deus Aleluia 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 Obrigado.